Música Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Estamos iniciando mais um programa EBD na TV Nós estamos durante esse primeiro trimestre de 2015 Estudando nas revistas da CPAD com o tema Os 10 mandamentos Valores divinos para uma sociedade em constante mudança O comentarista deste trimestre é o pastor Ezequiel Soares Pastor ali na cidade de Jundiaí, São Paulo Hoje estaremos estudando a lição de número 12 Não cobiçarás O texto oral está em Atos 20, 33 Que diz De ninguém cobisseia a prata, nem o ouro, nem a veste E a verdade prática diz A cobiça é a raiz da qual surge todo o pecado quanto o próximo Tanto em pensamento como na prática Nós vemos aí o apóstolo Paulo Um exemplo de homem de Deus Que hoje dificilmente nós vamos encontrar alguém Para que nós possamos assim dizer Este homem é um homem de Deus É quase impossível achar um homem de Deus hoje E dentre as maiores qualidades De um homem de Deus está exatamente isso Não cobiçar a prata, o ouro Não cobiçar alguma coisa material de alguém Então é aquele que trabalha para Deus E espera a recompensa de Deus Espera a recompensa lá em cima no céu Assim como Abaraão Um homem muito rico Mas nunca construiu uma casa aqui embaixo Porque estava de ouro na casa lá em cima O que ele desejava realmente Era estar lá com Deus Então o apóstolo Paulo é um exemplo disso Então nós vamos estudar hoje sobre a cobiça Um pecado que a Bíblia chama de concupiscência Ambição, desejo É um olhar maligno para as coisas É um desejo oculto de tirar vantagem É um desejo pecaminoso De possuir o que é de outrem Não é apenas de ter o que o outro tem Mas é de ter aquilo que alguém tem Para tirar desse alguém a felicidade Por ele ter essa coisa É uma coisa terrível isso, a cobiça E a cobiça nós vamos ver Que é exatamente o que nasceu no coração de Eva Para que ela experimentasse daquele fruto No jardim do Éden Porque quando foi dito para ela Você será como Deus Então ela se interessou terrivelmente por aquilo Porque ela queria o que Satanás queria O lugar de Deus Saber como Deus sabia Ser como Deus era E isso estava no coração de Satanás Então ele conseguiu passar isso para Eva E ela passou a desejar isso também E depois quando ela oferece ao seu marido Então ele come Então veja só que gerou pecado A cobiça é que fez com que o pecado acontecesse E nós vamos ver hoje também Esse desejo que as pessoas têm De ser parecido com alguém Então começa a se vestir como alguém Que se destaca Com a sua aparência física Então começa a ir para as academias Começa a imitar A desejar ser como outra pessoa Então essa cobiça Ela gera outros pecados Além desse pecado da cobiça Nós vamos ver nessa lição Por exemplo o caso lá Da vinha de Nabote Que Acabe desejou Cobiçou Jezabel ajudou Nesse pecado Eles tramaram A morte de Nabote Então veja só Houve ali falso testemunho Houve ali assassinato Mentira Então tudo quanto teve pecado Foi acontecendo Devido a cobiça Que nasceu no coração de Acabe Então o apóstolo Paulo Ele diz que a cobiça Então é a fonte da concupiscência Do desejo ambicioso E nós temos aí O grande exemplo De cobiça Vendo aí Acam Prejudicou todo Israel Várias pessoas morreram E eles desanimaram Na guerra De possuir as cidades E quase que foram devastados Por causa da cobiça de Acam Que pegou ali Que pegou ali prata Que pegou a capa babilônica E ele cobiçou Ter aquelas coisas Que eram proibidas Então nós temos que saber Que ninguém é Suficientemente Forte Capaz de resistir Ao pecado Sozinho Nós precisamos Da ajuda De Deus Nós precisamos De Combater O pecado Muitas vezes É preciso Fugir Da aparência Do mal E muitas vezes Será preciso Resistir O diabo E como nós fazemos Isso É nos aproximando De Deus É que nós vamos Resistir O diabo E ele fugirá De nós Olha aí O que Tiago Diz aí Sobre a cobiça De onde vem As guerras Pelejos Entre vós Porventura Não vem Disso a saber Dos vossos deleites Que nos vossos membros Guerreiro Cobissais E nada Atendes Sois invejosos E cobiçosos E não podeis Alcançar Combateis E guerreais E nada Atendes Porque não pedis Pedis E não recebeis Porque pedis mal Para o gastades Em vossos deleites Adúlteros E adúlteros Não sabeis vós Que a amizade do mundo É inimizade Contra Deus Portanto Qualquer que quiser Ser amigo do mundo Constitui-se inimigo De Deus Vamos então A nossa leitura Bíblica em classe Que está aí Em Êxodo Capítulo 20 Versículo 17 Primeiro de Reis 21 De 1 a 5 9 10 15 E 16 Vamos ler Êxodo 20 17 Então diz Não cobiçarás A casa do teu Próximo Não cobiçarás A mulher Do teu próximo Nem o seu servo Nem a sua serva Nem o seu boi Nem o seu jumento Nem coisa alguma Do teu próximo 1 de Reis 21 1 Vamos ler então E sucedeu depois Partiei a sua valia Em dinheiro Porém Nabote Disse a Cabe Guarde-me o Senhor De que eu te dê A herança De meus pais Então Acabe Veio desgostoso E indignado E indignado E indignado a sua casa Por causa da palavra Que Nabote Os jesrelitas Lhe falaram Dizendo Não te darei A herança De meus pais E deitou-se Na sua cama E voltou O rosto E não comeu pão Porém Vindo a ele Jezabel Sua mulher Lhe disse Que há que estar Tão desgostoso O teu espírito E não comes pão E escreveu Nas cartas Dizendo Apregoai um jejum E ponde Nabote Acima do povo E ponde De fronte dele Dois homens Filhos de Belial Que testemunhem Contra ele Dizendo Blascemaste Contra Deus E contra o rei E trazei-o fora E apedrejai-o Para que morra E sucedeu Que ouvindo Jezabel Que já fora Apedrejado Nabote E morrer Disse Jezabel Acabe Levanta-te E possui A vinha de Nabote O jesrelita A qual Ele te recusou Dar por dinheiro Porque Nabote Não vive Mas é morto E sucedeu Que ouvindo Acabe Que já Nabote Era morto Acabe se levantou Para descer Para a vinha de Nabote O jezrelita Para a possuir Então através Desse exemplo Da cobiça De Acabe Pela vinha de Nabote E a intromissão De sua esposa Jezabel Então nós vamos Aprender Alguma coisa Sobre a cobiça Esse pecado Tão terrível Que tem acompanhado O ser humano Desde O primeiro homem Até hoje E é um pecado Da sua felicidade É a falta Do amor Do amor ao próximo Então vamos ver Nessa lição Nessa lição Vamos ver Vamos ver As partes Da lição A primeira parte Da lição É o décimo Mandamento Vamos ver Tópico 1 Abrangência Tópico 2 Objetivo Tópico 3 O contexto E o tópico 4 Esclarecimento Depois nós vamos ver Na parte 2 Cobiça Tópico 1 Significado Tópico 2 Cobiçar Tópico 3 O texto paralelo Depois na parte 3 Vamos ver A vinha de Nabote Tópico 1 Proposta recusada Tópico 2 O direito de propriedade No tópico 3 O pecado de Acabe E Jezabel E no tópico 4 O casal Não contava Com a testemunha Verdadeira Vamos ver A introdução Que diz o seguinte O décimo Mandamento Envolve Atos e sentimentos O século Mandamento Proíbe O adultério E aqui Deus proíbe O desejo De adulterar O seu Jesus Foi direto Ao ponto Qualquer Que atentar Numa mulher Para acorriçar Já em seu coração Cometeu O adultério Com ela Mateus 5 28 O último mandamento Protege o ser humano De ambições erradas A cobiça infecta pobres Essa mulher Se ele é casado Ele já tem a sua E se não é casado E a mulher é casada Ela já tem O seu marido Então veja só Que é o desejo De possuir O que não pode possuir É o desejo Muitas vezes De ter Aquela pessoa Porque a outra pessoa Que tem essa pessoa É feliz Porque tem essa pessoa Então você quer tirar A felicidade do outro Ou então Você quer ter Alguma coisa Para poder ser Melhor Do que as outras Pessoas Então sempre A cobiça É um desejo Errado É uma ambição Um desejo Pecaminoso Agora veja só Nós estamos Falando De um tipo De cobiça Porque não existe Só um tipo De cobiça Existem Dois tipos De cobiça Existe uma cobiça Que é boa Por incrível que pareça Que é aquela Que produz em nós O desejo De crescermos Então você Está trabalhando Você tem o desejo De com esse trabalho Você adquirir Uma casa Adquirir um veículo Adquirir Aí os móveis Para casa De adquirir Um sossego Tranquilidade Então você trabalha Em prol Da sua família Então é um desejo Bom isso Então veja só Que é um desejo Agora Não é esse desejo Mal Que nós estamos Falando nessa lição E a palavra Deveria ser usada Não Cobiça Porque a cobiça Já vai Para esse lado Da concupiscência Esse desejo Enganoso Essa ambição Enganosa Então a palavra Deveria ser usada Como um desejo De crescer Que isso já está No coração do homem Se não Ninguém trabalharia Muito Ninguém Conquistaria nada Se não tivesse Esse desejo Agora O problema Aqui na lição Nós estamos falando Sobre a cobiça É esse lado Mal Que é esse lado Inspirado Por Satanás E essa cobiça Ruim Maligna Que nasceu No coração De Acabe E fez com que Acabe Macomunado Ali com Jezabel Cometesse até Um assassinato Fizeram ali Contrataram Pessoas Para mentir Dar o falso Testemunho Olha só A cobiça Levou Ao pecado Do falso Testemunho A pedrajaram Na bote Já Aí então Essa cobiça Gerou um assassinato Então olha só A cobiça é terrível Ela vem E traz Com ela O nascimento A geração De pecados Então seria A cobiça Aí a mãe Que gera O pecado No coração do homem É terrível